Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Hoje nós vamos fazer esse recheio de amendoim, um recheio cremoso e econômico que nós vamos preparar no misturador, misturador da Eletropag. Gente, vou colocar nos comentários o telefone de contato, tá? Se vocês quiserem estar perguntando todas as informações sobre valores e tamanhos com eles, tá bom? Os ingredientes que nós vamos precisar é um litro de leite, leite integral, duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada, 250 gramas de amendoim torrado e moído, eu já compro assim prontinho, tá? Duas colheres de sopa bem cheias de amido de milho, que é o que vai dar a consistência aí no nosso doce e dois ovos, que vai dar cremosidade e sabor maravilhoso. Coloca tudo na panela do misturador. Eu gosto de misturar primeiro com o fuê, tá? Então eu coloco todos os ingredientes, misturo com o meu fuê e depois eu coloco o misturador do próprio misturador, no caso, né? Ficou bem redundante essa frase, né? Mas pode mexer também direto com o misturador. Quando tem o ovo assim, o amido, eu prefiro misturar antes para garantir que esteja bem misturadinho, né? Porque é preciso, o amido e o ovo precisa se dissolver bem antes de começar a cozinhar. Se levar ao fogo com o ovo sem misturar, vai fazer uma melequinha e não vai ficar legal, né? Então a gente mistura primeiro. Eu falei que eu ia misturar com o meu fuê, mas na verdade eu misturei com a minha espátula mesmo. Tinha esquecido, já faz dias que eu gravei. Eu vou gravando e vou deixando os vídeos na galeria, depois eu já nem lembro mais o que eu fiz e o que eu não fiz. Coloquei aqui o meu misturador, então vem sempre essa manivelinha, tem que prender bem e liga o fogo. Eu faço no fogo alto, tá gente? O tempo vai variar bastante de acordo com sua matéria-prima e de acordo com o seu fogão. Não dá para dizer um tempo bem certinho, não. Mas a hora, você vai ver, ele vai ficar bem firme e você vai ver que está no ponto. Ele fica aquele ponto de mingau, né? Igual o creme real. Aqui a gente chama de creme real. Tem gente que chama de creme belga, né? Mas é naquele ponto que fica assim a textura bem cremosa, mas você já vê que está firme, tá? Vou deixar cozinhando. Olha aqui, gente. Desgruda ali na lateral da panela. Vocês podem ver aqui a espátula do misturador, ela raspa bem tanto embaixo quanto na parede, ó. E você já viu que deu ponto? Desligo o fogo aqui, eu deixo misturar mais um pouquinho. Coloquei aqui na minha bacia, vou deixar esfriar. Pode deixar na geladeira ou fora da geladeira, fica a seu critério, tá? Esse recheio aqui é para bolos ou sobremesa. Coloquei lá na minha geladeira e já está prontinho. Olha que textura maravilhosa! Essa quantidade de recheio, tudo... Claro que depende como você trabalha aí, né? Que aqui eu coloco as camadas de recheio bem generosas. Então, eu consigo fazer um bolo de 3,5 kg a 4 kg. Mas aí depende bastante da forma de trabalhar, tá bom? Era isso que eu tinha para hoje. Validade na geladeira de 4 dias, tá? Olha só, mostrei o bolo para vocês, montei o bolo e mostrei aqui o resultado só ao final, tá bom? Beijos!